Olá, eu sou o Bruno Vince, e hoje o 7 na prática que eu farei será o número 10. Essa série é para você poder estudar comigo. Eu farei uma pequena modificação agora nesse décimo vídeo, que agora eu vou fazer para você só a bacharia, a harmonia é muito simples, eu vou te passar, são quatro acordes num quadradinho de dó, então é bem simples. Mas na bacharia eu farei três motivos. O primeiro no nível um pouco mais leve, depois intermediário, e por último o nível mais difícil, ok? Lembrar de uma coisa, muita gente vem aqui todo dia no canal para poder estudar, ou ver vídeo, ou simplesmente escutar, e às vezes esquece da curtida. Então esse é o mínimo que eu peço aqui no canal, se você curtiu o meu trabalho, esse trabalho, além dos trabalhos didáticos e vídeos de choro e samba, também trabalhos autorais, deixe sua curtida, seu comentário, tudo isso ajuda muito ao canal crescer e a divulgar esse maravilhoso instrumento, que é o violão dos sete cordas. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, lembra, se inscreva, como eu falei no início, dá aquela curtida, se você já é inscrito, lembra, curtida sempre. E o comentário, se você quiser ver alguma coisa do canal, ou ter algum feedback, aqui embaixo é o comentário que você pode fazer de qualquer coisa, tá bom? Bom, se você quiser contribuir, eu sou um músico independente, vivo da música, e esses vídeos aqui são inteiramente grátis, mas se você quiser me dar uma ajuda, você pode estar fazendo qualquer valor, depositando qualquer valor no meu Pix, ou aqui na abinha aqui do vídeo, tem um coraçãozinho aí escrito valeu, você pode clicar nele e botar o valor que você quiser aí, tá bom? Ajuda e muito. Bom, eu vou te passar agora diretamente, agora mudei um pouco, vou te passar diretamente a baixaria nesses três níveis aí, aí você vai se pegar na sua casa, se localizar qual nível que é melhor para você, mas enfim, eu espero que você consiga fazer os três aí na sequência, vamos lá. Olha, a harmonia é muito simples, dessa vez eu vou pular a levada, porque a gente trabalhou bem levada, agora dá para ir direto ao ponto, que é a baixaria. A gente tem aqui quatro acordes bem simples, que é o quadrado, né, que é o dó, aí o quinto sete do segundo menor, que é o lá sete, segundo menor, que é o ré menor, só o sete, que é a dominante da tônica, né, que seria, no caso aqui, a tonalidade de dó é o dó. Agora eu vou te passar devagarzinho, lembra, você pode usar a ferramenta do YouTube para poder deixar mais lento ainda, bora. Vou fazer agora com você, te passar lentamente, só a baixaria aí que eu propus nesses três níveis, eu vou até colocar uma tardinha aqui, primeiro motivo, iniciante, depois intermediário, enfim, avançar, bora. Eu vou tocar agora os três motivos seguidos, e aí eu coloco uma tardinha quando mudar, bora lá. Um, é, dois, é. E aí 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 Então agora, pega o seu violão, Vem estudar comigo, se precisar, coloca no mais lento. E eu gostaria de deixar também um adendo aqui. Aqui na descrição tem um link para o canal do Grande Mestre Alceu Maia, onde eu pego os meus playbacks e é muito gostoso de tocar. Entra lá, se inscreve no canal dele, vale muito a pena. Bom, agora, hora de estudar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto